Néfos, o melhor celular custo-benefício do mercado. Mais informações na descrição. Cara, é o seguinte, eu tô com uma manchadinha de ferro aqui também pra você. Eu vou aqui comprar um de... Ok. Caro, hein? Meu Deus, mano. Por que você alombrando a gente tem diamante pra fazer, mano? Ah, eu sou rico. Dá licença aí, cara. Eu ganhei 20 mil contos de... Quem que deu 20 mil pra nós mesmo? Foi o Superman, né? Foi, foi, foi. Foi o Superman. Acho que foi. É, isso aí. Foi o Superman mesmo? Foi? Foi? É, eu não lembro. Eu tenho amnésia, cara. Esse mundo tá meio perdido e eu tenho amnésia. Seguinte, vamos fazer o seguinte, cara. Antes da gente ir lá entregar a missão... A gente não pode entregar a missão ainda. A gente já pegou a missão, baby. Qual que é a missão? Coletar a maçã dourada pra fazer a poção de maçã verde. Ah, isso mesmo. Essa foi a última missão que a gente fez no vídeo do Backslash. Se você não viu, veja lá. E é isso aí. Vamos lá, cara. Ah, você vai quebrar as árvores mesmo, né? É. Vai com a mão mesmo? É melhor? É, não tem... Tem o que fazer? Ok, galera. Uma maçã só? Espera aí. Eu tô com o Silk Touch, mano. Tenta quebrar a sua com a picareta. A gente tá de duas maçãs, uma pra cada. O que é Silk Touch? Silk Touch é... Toque suave. Eu pego o bloco inteiro do jeito que ele tá. Se eu sou de fortuna, pode ser que caia mais maçã. Funciona em árvores, será? Não sei. Não tá caindo nem semente nesse negócio? O negócio tá errado. Eu tô com quatro sementes aqui. A maçã tá difícil. Essa picareta aqui, ela trollou meus esquemas. Olha lá, não cai nem semente, velho. Caraca. Eu contava com essa astúcia. Não gostei dessa estratégia, não. Eu vou mudar de ideia. Uma maçã. Eu tomo uma bica. Literalmente uma, porque... Minha picareta aqui não tá... Acho que não foi uma boa ideia, não. Eu vou até tirar ela da mão. Sabe aqui. Tá atrapalhando. Demora, velho. Mas nem semente, cara. É brincadeira. Vai, cara. Ah, eu quero... Antes da gente ir lá entregar, eu quero... É... Arrumar um quarto pra aquelas cabeças ali, cara. Pode ser, mano. O pessoal pediu no meu vídeo e tal. Eu já vou arrumar aqui lá. Caraca, não vai cair uma maçã, não? Mano. Uma maçã, Jesus. Não tem onde comprar uma maçã ali, não? Tá ali, não. O quadro não tem pra roubar, não? Pior que... Acho que não, mano. Padre, não. Caraca, velho. Padre. O que que é Padre? Cara... Tem alguma coisa errada, não é possível. O que? Eu sempre dropei maçã rápido. O que que tá acontecendo? Só porque eu preciso, jogo. Tá difícil mesmo, mano. Que isso? Tá difícil essa maçã. Tá parecendo que vai cair uma maçã dourada direita da árvore aqui, ué? Rapaz. Será? Vou cortar essa árvore zona aqui pra ver se eu pego alguma, pelo menos, aqui, ué? Mano, eu tô numa mega árvore aqui. Ela é infinita, e... Não tá caindo. Eu tô cortando as madeiras, tá ligado? Pra cair tudo de uma vez. É, eu tô achando que eu vou fazer isso também. Mas como é que você vai fazer? Ué, cortar madeira e olhar pra ela. Mas demora muito tempo. Demora não, tá rapidinho. Tá caindo o bagulho aqui, ó. Vou dar uma ajudadinha com a mão. Tá. Tem uma árvore gigantesca aqui. Tem uma maçã ali, Beco. Tem? Tem. Peguei. Ok. Cadê? Vamos embora. Peguei, peguei, peguei. O cara voando ali. A gente precisa de semente? Não, né? Não. Tá, então toma. É, sai daqui. É, vamos aí. Beleza. Agora, mano. Como é que a gente crafta... Ó, vou colocar minha espada ali também. Cara, gostei da sua ideia. Toma. Pronto. Mas essa é a espada quebrada, mano. Ah, é danado. Deixa ela ali. Não, a gente vai que a gente precisa dela. Tá, eu vou pegar o ouro. E esses livros aqui? É o livro da... Da receita do... Do Bedrock. Ah, tá. Eu já fiz a minha maçã, velho. Como é que faz maçã? Poção de maçã verde. Tá aqui. Como é que faz a maçã dourada? É, são seis... São oito. Você faz um quadrado de... De ouro aí e bota a maçã no meio. Ok. Foi feita, cara. E agora? Qual que é a receita? Ou não precisa da receita? Então, é só botar... Bota qualquer lugar da mão aí e bota a poção com a maçã. A poção com a maçã? É, qualquer lugar da mão ou da craft table. Qualquer posição. Poção de maçã verde? É. Ok. É só isso? Eu acho que só. Beleza. Ah, deixa eu ver aqui. Maçãs e cacos. Deixa eu ver se é isso. Maçã dourada, segunda filha... Ah, não. Tem que fazer a receita aqui, cara. Que receita? Maçã dourada e poção de cacos. Ah, não. Esquece. É. Esse livro pode jogar fora. O Batman já atualizou as receitas já. Ok. Bom... Batman não foi isso o quê? Não sei quem. Ah, e agora, cara? A gente tem que dar uma arrumada nesse quarto. Vamos. Onde que a gente vai colocar essas cabeças? Você tem alguma ideia, cara? E o cara foi até embora. Que isso? Cadê o cara? Aqui na frente da casa eu tô olhando em volta aqui pra ver se eu acho algum lugar. Mas não tem não, velho. Pois é, cara. E agora, galera? Onde que a gente vai colocar essas cabeças? Eu não faço a mínima ideia, cara. Deixa que eu atua por enquanto, cara. Porque eu não sei onde a gente vai colocar. É, mano. Dá uma sugestão aí, mano. Dá uma sugestão. Se a gente constrói a casa nova, se a gente bota no chão em algum lugar, se a gente faz um cemitério. E aí, cara? E aí? É isso mesmo. Bom, onde a gente tem que voltar? No Batman. Batman, merda. Toma. Ai, ai. Tem uma aranha que vem me seguindo também, cara. Toma. Ai, ai. Bate caverna. Beleza. Vamos mais. Os bichos estão vindo aí. Ai, ai. Olha os bichos vindo, velho. Vem cá, Batman. O que? O cara já tá lá. O cheiro está ótimo. Cadê? Eu uso os poderes do Flash. Acho que podemos adicionar o pó de kryptonita. Odeia. Eu estou chegando, cara. Estou chegando. Calma aí. É só adicionar o pó de kryptonita? Faltou uma coisa. Touro de krypton. Ok, cheguei. Cheguei. Fala com o Batman aí. O cheiro está ótimo. Acho que já podemos adicionar o pó de kryptonita. É? É isso? É. E... Ande logo com isso. É... E comandar logo com isso o quê? Bota o pó de kryptonita. Aonde? Na poção. Ah, tá. Pó de kryptonita na poção. Ok. Soura de kryptonita. Perfeito. Entrega isso para o super-homem. Beleza. Só isso mesmo. Batman ocupado. Oxi. Entrega isso para o super-homem. O Batman está ocupado, cara. Ô, mano, você está... Está ocupado, no meio do serviço. Vamos falar com o super-homem lá, mano. Qual é o nome do lugar do super-homem? Como é que é o nome do gilá? Zero. Como é que é o nome do bagulho velho? Como é que é o nome do bagulho velho? Como é que é o nome do subzero? NÃO! Capeta! Holy shit! Eu vou morrer velho Sai dai cara! Aleluia irmão! Graças a Deus! Que a gente errou! Não cara que isso! Onde é que a gente ta velho? Que lugar que é esse? Nossa! Vila do trigo, vila do oceano, mansão do flash, vila das ruínas, ilhas de cogumelo, banco de baixo caverno, subzero, athena Ih cara! Era alguma coisa congelada mano! Será que a gente não liberou o flash lá? Mas a gente usou o flash lá! Eu liberei! A lista! Apenas diga a lista! Ah! Vila das ruínas, bote cavernas... Não tem aqui cara! É subzero? Não é subzero? Cadê? Dá a atualização ai de novo! Tá! Deixa eu falar com ela aqui! Lista! Ok! Espero que tenha liberado agora! Aqui! Vila da barreira de gelo! Agora liberou! Espero que tenha liberado! Cadê o super-homem? E aí super-homem! Tudo bem com você cara? Já que ta cracando ai! Se você esqueceu onde foi, apenas diga a lista! É? É? Ah! Estou ficando fraco! Me dê a garrafa logo! Bom! Eu não sinto mais nada quando seguro isso! Que? Ele ta bebendo? Ah! Que gosto ruim! Hum! Parei de sentir fraqueza com esse pedaço de quipionita em suas mãos! Acho que vou ficar com ela para fazer... Para que esse momento fosse chegar... Ah! Minha nossa! Nunca pensei que esse momento fosse chegar! Ela não sabe ler mano! Ah! Que bakes extra! Pega 15 mil por sua ajuda! Que isso! Minha vez! Meu Deus! Ele me deu 15 mil! Mas ele não me deu nenhum... Eu não tenho quipionita não! Ele ta viajando! Ele está viajando cara! Não! Ele pegou da sua mão! Tem uma aqui ó! Eu toco na mão aqui! Eu não tenho! Ele pegou a minha! Então ele pegou! Ele pegou e bota na mão dele mano! Ó! Vou botar na mão dele! Se liga! Olha lá! Ó! Olha lá moleque! Entendi! Tá! E agora? 15 mil! Nice! Money! Tenho mais uma missão para você! Agora que estou resistente a kriptonita posso ir atrás do meu rival Lex Luthor! Está afim de me ajudar nessa luta? Hum! Vejo que você ainda está muito fraqueza! Hum! Faca! Que? Faça! Faça o que? Vamos! Ei! Ei! Que isso? Onde é que eu estou? Vamos fazer um pouco de silêncio! Eu vejo dois inimigos dentro desse bunker! Acho que um deles é o Lex Luthor! Mas o que esses dois estão tramando? Cuide deles! Meu Deus do céu! My friend! E aí? Acho que você falou com ele de novo mano! Acho que ele mandou... Tenho mais uma missão para você! Ó! Vamos ver o que eu quero fazer! Agora que estou resistente a kriptonita posso estar afim de lutar nessa luta? Ajudar nessa luta? Não! Vejo que você ainda está muito fraquinho! Hum! Faça! Faça! Eu acho que ele quer que a gente faça a lança com esse pedaço de kriptonita, Beco! Ah! E a gente precisa de madeira! Espera aí! Vou arranjar a madeira para a gente aqui! Vou fazer a lança! Vamos lá fazer essa lança cara! Toma! Ok! E como é que faz? Só colocar ela aqui! É! Lança de kriptonita? Uhum! Krypton! Lança de Krypton! Temos a lança de Krypton! Será que ela vai ser funcional hein? Será que vamos conseguir derrotar o Lex Luthor? Vamos ver quanto de vida que tira! Um? Meio coração! Acho que é um coração! É! Parece ser forte! Não sei galera! Isso aqui quanto que tira! Um coração também! É igual! Isso! São iguais! Bom galera! É o seguinte! Eu vou encerrando o nosso vídeo por aqui! Vai continuar no canal do Becks Lock! É isso aí galera! Vamos ver o que vai acontecer aqui! E aí se deixe seu like! Se você não for esquecido se inscreva! Valeu! Falou! E é nóis!